Hoje decidi trazer as compras que eu fiz e que são aptas para o diabético. Todas estas compras foram feitas tendo em conta a quantidade de açúcar e os valores da DGS, que mostro aqui no ecrã. Começamos então pelos queijinhos triângulos. Serve de lanchinho prático, que pode levar para o trabalho, por exemplo, e comer com uma porção de fruta, ou mesmo com frutos secos. Passamos ao queijo fresco, este tem 60% menos de gordura e também serve para lanche, o mesmo para juntar numa salada. O kefir natural também tem fermentos lácteos e ainda tem a praticidade de levar para qualquer lado. Como são líquidos, a pessoa agarra, leva com uma fruta, já dá ali um lanchinho. Continuando, aqui temos esta mozarela de vaca, que também pode utilizar em saladas, omeletes, eu adoro fazer em omelete, sinceramente, aqui fica derretido, amém, uma delícia mesmo. Com uns brócolos, então, maravilha. E se gosta deste tipo de conteúdo, deixa o seu like e já subscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ativando o sininho para todas, para não perder nenhum conteúdo sobre a diabetes cá no canal. Passamos agora ao queijo fatiado, comprei estes, pois tem menos gordura e pode usar para fazer um wrap saudável, por exemplo, com salada, misturar um peitinho de frango, o mesmo, abacate, uvo, enfim, fica ali o lanche pronto rapidamente. Estes iogurtes foram os que eu encontrei com a melhor tabela nutricional do mercado, pelo menos os que lá estavam, por isso, decidi trazer. Ao iogurte pode juntar, por exemplo, alguns morangos, um bocadinho de chia, ou mesmo alguns frutos secos, utilizar as sementes de abóbora, as sementes de girassol, enfim, dá um lanchinho rápido e prático. Comprei também este leite, está considerado um nível médio, a nível da tabela nutricional da DGS, mas comprei a mesma. Passamos, então, às principais fontes de proteína. Comprei esta carne de porco para fazer uma sopa. Estes praticamente são ossos, mas têm ainda alguma carne. É mais económico e, no entanto, dá para fazer uma sopa. Inclusive, já tenho o vídeo gravado com a receita desta sopa, que, se por acaso pisarem em casa, certamente a sua glicémia não passa de 100. Também comprei rojões de porco, peito de peru. Aqui o peito de peru, eu queria peito de frango também, mas não havia. Por isso, olha, comprei estes pedacinhos. O importante é ter algumas fontes de proteína em casa. Comprei também estes pedacinhos de salmão, ricos em omegatriz e ácidos graxos, que auxiliam no controle da sua glicemia, da sua diabetes, do seu açúcar no sangue. Comprei também estes filhetes de pescada. Também comprei estas ervilhas com cenoura, que rapidamente são preparados e servem de acompanhamento de um prato. Com um frasco de feijão vermelho, além de ter fibras e proteínas, para uma refeição rápida, é excelente. O grande bico, da mesma maneira, pode utilizar como acompanhamento. Aqui os termossos. Os diabéticos também podem consumir como um petisco, pode temperar com um pouco de alho, um bocadinho de salsa. Esta polpa de tomate pode ser utilizada como tempero, por exemplo, um refogado ou algo do tipo. Comprei também este vinagre de cidra e comprei um coelho, que eu esqueci-me de mostrar, mas estava cá embaixo. Comprei mais alguns temperos, salsa desidratada, açafrão, pimentão doce, e o sol. E passamos às fontes de gorduras boas, que são consideradas saudáveis para o diabético. As azeitonas, o azeite, as peras de abacates. Comprei também estas nozes picadas, que são pedaços que seriam descartados, têm um preço mais reduzido, e que eu achei uma excelente iniciativa para combater o desperdício. Além disso, comprei estas sementes de abóbora, que servem de snack também, para consumir entre as refeições, ou mesmo dar uma crocância à sua salada. Comprei estas bolachas de arroz, que pode consumir, por exemplo, com um pouco de abacate, uma cebolinha picada, peito de frango, e fazer um paté. É um lanche excelente, dá uma refeição equilibrada, nutritiva, que o diabético pode consumir, sem problema nenhum. O meu café, é claro que não podia faltar. Eu adoro este, e é este que eu costumo trazer. E claro, nem é preciso explicar, que não se deve colocar, nenhum açúcar. Seja o mais cavado, seja o que for, o de coco, não deve utilizar açúcar no café, nas bilhas, nada. Se for diabético, e se não for, também é bom reduzir. Já falei em café, e agora chegou a hora do pão. Pois, eu vou ser sincera convosco, eu comprei este, para experimentar, e sinceramente, eu não amei. Pode consumir, se você gostar, colocar ali uma fonte de proteína, um bocadinho de ovo, ou mesmo um pedacinho de frango, um atum eletado, escorrer do azeite, é claro, e por aí vai. Uma saladinha, consome um montão, com um bocadinho de abacate também, e fica ali, uma refeição pronta, um lanchinho pronto rapidamente. E estes cereais, o Heptabix original, tem que ser original, porque alguns têm mais açúcar, por isso, como vai ser este? Coloco duas barrinhas, um copo de leite, no meu caso, tenho colocado leite frio, e sinceramente, eu com leite quente, eu odiava, e agora com leite frio, eu gosto. Olha, junto com um bocadinho de nozes, ou mesmo, uns moranguinhos picados, e pronto, lá vai um lanche pronto, em dois segundos. E comido, enquanto o diabo esfrega um olho. E estas latinhas de tão, que são as minhas salvadoras, do dia a dia, daquele dia da preguiça. Será que serei a única? Hum, sinceramente, tenho sempre em casa. Escorro o azeite, e junto com um bocadinho, de grão de bico, ou mesmo um tomatinho picado, ou juntar eles todos. Coloco os temperos, e o almoço improvisado, fica pronto. Também trouxe ceblinho, para temperar a comida. Comprei estes cogumelos, também. Isto com um petinho de frango, salteados com alho, eu adoro. Comprei também, duas pepinelas, que vão servir, para cozinhar, saltear, ou mesmo, fazer uma sopa. Estes pimentões, eu adoro, fazer um salteado, com pimentão, e cebola, e juntar, a uma porção de peixe, o carne, adoro mesmo, por isso comprei. Comprei também, meia couve, que eu quero fazer, uma sopa, meia couve, flor, aspargos, estes são alimentos, que pode comprar, sem medos, e confeccionar, nas suas refeições. O pepino, a baubrinha, os folhosos, como aqui, a alface, o espinafre, e aqui a rúcula, que eu odiava, e sinceramente, neste momento, eu gosto. Acho que nós vamos, provando, provando, chega o momento, que nós gostamos, daquele alimento. E este tomatinho, eu adoro colocar na salada, quando não há muito tempo, se deixar, higienizado, e servir de acompanhamento, de uma refeição. Comprei também, estes, para utilizarem refogados. A nível de fruta, comprei, estas maçãs verdes, os mirtilos, que são antioxidantes, o limão, que eu gosto de temperar um peixe, ou mesmo, uma carne de porco, também fica bom. E também comprei, aqui o melão. E não consumir a fruta, de forma isolada, porque para um diabético, não é o mais aconselhado, vai elevar, a sua glicemia. Por isso, convém ter, atenção a esses, promenores. E para aqueles, desejos de grávida, sem estar grávida, estes pudins proteicos, valem ouro. Eu não sei, em casa, se vocês são como eu, mas eu, pelo menos, uma vez ao mês, dá-me uma ânsia, de doce, eu tenho que tirar, alguma coisa disto, em casa. E então, comprei estes aqui. Estes pudins, têm 20 gramas de proteína, em cada um deles, e pode ser consumido, pelo diabético, claro, de forma esporádica, também não vai exagerar, todos os dias, mas, não há problema. Eu costumo dividir, entre as refeições de lanche, por exemplo, metade de manhã, e metade, na parte da tarde. E foram estas compras de hoje, gastei 180 euros, mas, estas compras, deram para 3 semanas, e ainda restam, algumas coisas. E não vos mostrei, mas eu comprei também, 30 ovos, que é uma fonte de vitaminas, e proteínas, e que o diabético, também pode consumir. Espero que vocês tenham gostado, vou deixar a playlist, de diabetes, como baixar o açúcar no sangue, cá em baixo, é fixado, nos comentários. Muito obrigada, por ter assistido o vídeo, até o fim, e até o próximo. Tchau, tchau.